Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu só queria comentar com vocês essa mudancinha que teve aí no Axie, né? Vocês viram como é que tá? Os Axies agora passaram a andar, né? Ao invés de flutuar E eles mudaram bastante algumas animaçõezinhas, eu vou mostrar pra vocês aqui no Modo Aventura E deixa eu ler ali no Discord deles, pra saber exatamente tudo que foi mudado Eles falaram aqui pra gente, ó Olha só O... New Features Os Axies agora não estão com as asinhas deles, né? Agora eles estão em pé O histórico da partida agora vai ser salvado nos servidores dele, vai ser salvo nos servidores, né? Então, basicamente, você vai ter o histórico de partidas que vai ser salvo no servidor direto Eu acho que isso agora vai ser possível por conta deles terem atualizado, né? Terem escalado um pouco os servidores deles Inclusive, se vocês não se lembram, esse era o principal desafio deles na hora de fazer uma nova atualização e tudo mais Porque eles precisavam de um servidor melhor, né? Pra comportar mais gente Enfim, adicionamos um botão para remover todos os amigos, todas as solicitações de amizade, né? E agora tem o novo Captia, tá? O novo Captia, agora você vai girar um Xzinho até ele ficar em pé, basicamente, pelo que eu vi aqui Agora eles repararam alguns bugs, né? Olha só, o contador de carta tá funcionando agora, né? Amém, amém, amém demais A Scarab agora tem um efeito visual, né? Então agora tem um debuffzinho da Scarab, muito bom saber Até porque antes ela bloqueava e eu nem sabia que era um debuff que dava pra se remover, né? Agora, pelo jeito, dá pra se remover sim E não é legal, não é muito divertido, né? Convenhamos Enfim O SLP agora vai se mostrar corretamente no inventário, né? Tinha gente aí que antes fazia o claim do SLP E às vezes somava o SLP que ele tá ganhando com o SLP que na verdade ele já deu o claim Agora eles resolveram esse bug, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah tá, o seu nome dentro do jogo agora vai ser sincronizado com o seu nome no Marketplace Ok, 100% sincronizado, vai ser sempre a mesma coisa agora O erro de permissão insuficiente foi consertado, né? Acho que em alguns casos acontecia isso e tudo mais Deixa eu ver o que mais Ah tá, aqueles bugzinhos visuais, né? No Exo e tal, eles corrigiram aquilo E um bug que causava desconects no último round Então eu particularmente não sofri com esse bug do último round assim não, galera Mas, basicamente, gente, o que eu achei mais divertido dessa atualização é o efeito visual, cara Tá muito bonitinho, tá muito fofinho, cara Olha esses exes, eles ficam dando pulinho, eles ficam mexendo Parecendo que eles tão ouvindo música, tá ligado? Tocando um Slipknot aí, eles tão dando um mini headbang Mas enfim, vou jogar aqui algumas cartinhas das que eu tenho Pra vocês verem como que funciona, né, ó Cês viram que tá bem mais... Tá bem diferente, né? A base ainda é a mesma, né? Dos ataques, dos exes Eu acho que as animações estão, inclusive, mais rápidas Mas... Basicamente... Ó, eu acho que eu não joguei a Bonus Sale, né? Vou jogar a... Vou jogar tudo aqui só pra vocês verem como é que tá Olha só Tá vendo que a animação tá saindo bem mais repentina, de uma certa forma? Eu achei divertido, eu achei interessante, né? Eles darem essa mudadinha, até porque uma identidadezinha visual a mais é sempre muito bom, né? Então é isso, galera Eu acho que não tem muito mais o que falar sobre o joguinho, não, né? É só a gente aguardar aí Pelo menos, talvez esse seja um passo Que nos mostre que a próxima atualização tá chegando E todo mundo sabe que quando tiver a nova atualização O hype vem de novo Sobe preço de SLP Sobe preço de Exe Sobe preço de tudo Então, basicamente, galera É uma coisinha que... É um sinal É um sinalzinho aí Acho que a gente pode interpretar, sim, como um sinal Do que está por vir É... Pelo menos do... Da distância do que o novo está de nós Se é que vocês conseguiram entender essa frase Pelo menos na minha cabeça ela fez sentido Enfim, galera Papai ama vocês Fiquem com Deus Até a próxima Eu só aumentei o volumezinho Pra vocês verem que tá a mesma coisa E eu fui Pelo menos do que a próxima